Olá amigos e amigas, sou eu, Rosemiro, o amiguinho de todos. E hoje vou contar uma piada pra vocês, vamos lá. O menino morava perto do cinema. E passando em frente ao cinema resolveu entrar. Estava passando um filme pornô. E o segurança não deixou ele entrar. Falou, menino, você não pode entrar aqui. O menino falou, tá bom. Ele saía pra fora, cuspia pro alto e o cuspe caía na cabeça. E ele fez isso umas três vezes e tentou voltar. O segurança olhou pra ele e disse, menino, eu já não te falei que você não pode entrar porque é filme impróprio para menores? Ele disse, tá bom. Foi lá pra fora, ele cuspia pro alto e parava na cabeça. Cuspia pro alto e parava na cabeça. O segurança se encheu o saco e perguntou pra ele, ô menino, por que que você tá? Eu falo pra você que você não pode entrar no cinema e você sai pra fora e cuspe pro alto e para na cabeça. Aí o menino respondeu, disse, é porque eu escuto minha mãe falar pro meu pai, cuspe na cabeça que entra, cuspe na cabeça que entra. Um beijo do Rosemiro.